A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a Unifal realizaram ontem no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo a solenidade de assinatura. É um convênio, na verdade, para a criação da incubadora de empresas aqui no município. É um convênio bacana demais, viu gente? Que oferece aqui para a nossa cidade a incubação de empresas para que a pessoa possa, de certa forma, empreender para desenvolver a nossa cidade também. Tem muito empresário que está começando e ele necessita do quê? De suporte, botar a ideia adiante, ouvir pessoas experientes, fazer com que o projeto saia do papel, desenvolver o projeto de micro e pequenos empreendedores. A nossa equipe acompanhou de perto e conta tudo aqui para a gente. Essa incubadora social de empresas visa como principal objetivo gerar novos empregos, mas principalmente também esse fator de uma consultoria para futuros empreendimentos com grande potencial. Não só para a POSSO, mas para todo o país. É uma estrutura, além de ter um suporte técnico por parte da universidade, nós temos um espaço físico onde as empresas que estarão surgindo, elas serão incubadas nesse espaço. Então esse espaço será um espaço que estará sendo fornecido para esses empreendedores, onde eles terão todo um serviço de telefonia, um serviço de espaço físico, de internet, para que possa estar desenvolvendo ali o seu serviço, o seu produto. Seria como se tivesse um escritório e esse escritório seria por um tempo pré-determinado até que ele possa ter forças para entrar no mercado com condições de custear o funcionamento da sua empresa. Na prática, nesse passo a passo que acontecerá dessa incubadora de empresas, nós teremos primeiramente a ideação por parte de toda a equipe técnica e aí sim, cinco empresas serão escolhidas para começarem na incubadora. Nós teremos início em março agora, a primeira ideia é fazer a pré-incubação, o que seria isso? Seria a ideação, nós estaríamos trabalhando aí nesses seis meses, cinco, seis meses, com treinamento, com a capacitação dos empreendedores, dos possíveis empreendedores, para futuramente a gente coletar, conseguir esses empreendedores para a incubadora de empresas. Aí sim, teremos um edital aberto a toda a comunidade, as instituições, o que a gente já tem hoje, a PUC, todas as instituições do município, a FIU de Minas, todas as instituições e também a comunidade. Então, quem tiver uma ideia que gostaria de empreender, esse seria o momento, porque a gente estaria capacitando essas pessoas para isso. E a ideia é exatamente essa, que a Unifal consiga promover cada vez mais empresas e crescer na área do empreendimento para todos da cidade. Nós já temos outras parcerias com o município de Poços de Caldas, na área da saúde, em outras áreas, na área da educação, e agora também na área de empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico. Nós temos um grande sonho, que é o desenvolvimento de um parque tecnológico, de um parque de inovação aqui na cidade de Poços, porque temos grande potencial para isso. E a nossa relação com as cidades nas quais nós temos campo é uma prioridade, vamos dizer assim, da nossa gestão com vistas a esse fortalecimento da universidade e da sociedade na qual ela está inserida. O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Flávio, que já nos falou aqui, inclusive, ressalta a importância disso na questão da geração de empregos e, na prática, também o fator principal da infraestrutura que será oferecida para todos esses empreendedores. O objetivo nosso é fomentar um trabalho de novos produtos, novas empresas que possam trazer ações revolucionárias para o mercado tecnológico. Então, é um trabalho que vai dar frutos a médio e a longo prazo e uma ação importante que nós estaremos dando estrutura para as empresas que estão surgindo ter um espaço para estar atuando e organizando os seus produtos, os seus serviços. Então, é uma ação importante, legal, e a gente não vai estar gerando grandes números de emprego, mas estará, sem dúvida alguma, fomentando o serviço de novas empresas que, a médio prazo, poderão ser grandes empregadores em nosso município. É claro, haverá alguns pré-requisitos. Uma banca será formada para a seleção dessas empresas que poderão ser contempladas com essa importante consultoria. A gente tem uma comissão, uma banca avaliadora, o empreendedor ou a equipe apresenta a ideia, a banca avalia essa ideia, se é possível empreender, se é possível esse empreendimento acontecer. E caso isso seja possível, ele teria o benefício de ficar incubada pelo mínimo de dois anos dentro da instituição, dentro da Universidade Federal. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Gal.